fala galera sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal nessa ocasião vou tirar todas as dúvidas de vocês a respeito das respostas que vocês obtiveram ao consultar a sua situação do auxílio emergencial muitas pessoas com dúvidas já preocupadas ansiosas sem saber o que fazer após ver o resultado do seu pedido aí do auxílio emergencial bom usuário não processado estamos em processamento pedido negado a contestação como verificar e soluções para os seus problemas os telefones tudo isso vou falar nesse vídeo pra vocês vou tirar todas as possíveis dúvidas de vocês através das informações que obtive do governo informações da caixa da data prev do ministério da cidadania tudo que vocês precisam saber para tirar suas dúvidas a respeito desses pagamentos que vão começar agora já no dia 6 de abril então já peço apoio de todos vocês deixa o like que é muito importante vamos bater uma meta de 5 mil likes nesse vídeo é muito importante um vídeo de utilidade pública que eu vou estar na todas as dúvidas de vocês então se você puder já compartilhe grupo de whatsapp facebook com seus amigos seus familiares todos que você conhece que estava à espera de respostas para o auxílio emergencial então já deixa o seu like se inscreva no canal ativo sininho de notificações se quiser saber mais sobre minha vida me conhecer um pouco mais siga no instagram também aqui está no instagram pessoal o link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo todos os links que eu mencionar aqui pra vocês também da consulta data prev ministério da cidadania e da caixa também estará na descrição do vídeo certo sem mais delongas vamos para todas as informações deste vídeo começando o primeiro falando pra vocês sobre usuário não processado você entrou no site da data prev para consultar e aí você teve essa resposta que usuário não processado o que seria isso porque está aparecendo isso tem como resolver isso vamos falar sobre isso agora bom isso aqui é o seguinte não é uma notícia muito boa quem teve essa resposta aqui porque essa resposta aparece para quem não terá direito nenhum ao auxílio emergencial 2021 todo mundo que recebeu essa resposta não terá direito nenhum ao auxílio emergencial e nem terá direito a contestar o auxílio emergencial e porque essas pessoas que receberam esta resposta aqui são pessoas que não receberam a última parcela de dezembro e por isso elas não estão no cadastro para serem verificadas esse ano ou seja as pessoas que receberam essa resposta aqui não foram nem verificadas para receber o auxílio esse ano e o que diz aqui oficialmente é cidadão não faz parte do público que será analisado para o auxílio emergencial 2021 e por que que não será analisado porque não recebeu a última parcela de dezembro algumas pessoas têm comentado que tinha o direito a receber porque receberam em dezembro estão recebendo essa resposta não temos nada oficial para quem está passando por isso e realmente tinha direito se alguma informação nova surgir a respeito disso imediatamente como é um compromisso meu com vocês eu vou trazer aqui para vocês explicando essa situação outras pessoas também que estão tendo essa resposta quem é do bolsa família porque bolsa família não precisa verificar em lugar algum consultar todos do bolsa família vão receber sem exceções a não ser que o bolsa família que você já recebe seja maior do que o valor do auxílio emergencial neste caso você fica com o maior valor seja do bolsa família seja do auxílio emergencial os beneficiários do bolsa família serão contemplados com o maior valor certo então não precisa consultar todos do bolsa família recebem sem exceções bom tirado as dúvidas a respeito do usuário não processados a outra informação a outra resposta que estão muito recebendo é sobre esse estamos processando os seus dados para analisar sua elegibilidade para o auxílio 2021 você pode verificar os critérios por aqui e o status é em processamento aí tem aqui auxílio emergencial 2021 competência do auxílio é de deste mês né mês quadro 2021 e a situação é em processamento bom temos uma notícia não muito boa para essas pessoas por que muitas pessoas que estão recebendo essa resposta em processamento grande parte delas é porque entraram aí nas novas regras de 2021 e uma outra regra fez com que essa pessoa não fosse elegível para receber esse ano não ainda não tivemos a confirmação sobre isso mas a grande maioria que está em processamento por exemplo eu vou dar um exemplo você recebeu auxílio emergencial ano passado mas você tinha bolsa de estudos todos que recebiam auxílio no ano passado mas que tem bolsa de estudos esse ano não vão receber esse ano não vão receber porque é um novo critério quem tem bolsa de estudos esse ano não vai poder receber o auxílio não deu ainda reprovado mas estão em processamento muitos muitos estão nessa situação em processamento porque foram incluídos aí e deram conflito com alguma dessas novas regras deste ano mas o mais importante é aguarde a resposta quem está em processamento infelizmente mais uma daquelas novelas que tinha no ano passado que era o em análise agora o em processamento né muitas pessoas esperando a resposta mas não tem o que fazer tem que aguardar mesmo que você tem aí esse conflito com as novas regras talvez você seja aprovado não podemos saber tem que esperar quem está em processamento então a única resposta é esperar infelizmente outra informação importante também muitas pessoas reclamando que estão recebendo o valor errado mãe chefe de família recebendo 250 reais e algumas ainda mais nervosas e na situação mais complicada que estão recebendo 150 reais sendo que tinha o direito a receber 375 reais no momento o governo não divulgou nenhuma contestação para esses casos pessoas que estão recebendo valores errados do que realmente deveriam receber temos casos também de pessoas que moram sozinhas recebendo 250 mas nesse caso elas estão sendo beneficiados não tem o que fazer mas caso surja alguma informação de como essas mães chefe de família que estão recebendo valores errados possam contestar ajustar isso eu vou soltar aqui um vídeo para vocês também imediatamente mas até o momento não temos nenhuma informação sobre isso muitas reclamando que deveriam receber 375 estão recebendo 250 reais além disso quem é do card único que eu não mencionei também o card único a grande maioria que está no card único também que que não tenha mudado aí a sua renda vai estar também recebendo sem exceções a grande maioria que está constando aí no card único e que atenda as regras principais que é ter recebido em dezembro e não terem uma renda superior a três salários mínimos por família ou até meio salário mínimo por pessoa vão estar recebendo também certo e vocês podem consultar por os dois sites ou o site da data prévia ou o site da caixa ambos estarão na descrição do vídeo certo bom e por último mas não menos importante como que vocês vão fazer para contestar a contestação tem gerado várias dúvidas e eu vou explicar para vocês de fato quais são as formas e em quais casos é possível contestar bom o governo explicou que só é possível contestar naqueles casos que pode ter havido alterações mudanças na base de dados da data prévia então se você tem algum caso que você foi reprovado negado que não é possível se resolver com a atualização de dados da data prévia você não vai conseguir contestar por exemplo outra pessoa da sua família recebeu você não vai conseguir contestar porque nesse ano somente uma pessoa por família outra informação também que não tem como se resolver pessoas que foram dependentes de imposto de renda de uma outra pessoa da sua família né e aí você não vai conseguir também porque não tem como atualizar isso na base de dados são somente casos que é uma informação ou outra ali é que houve de erro de dados erro de informações na base da data prévia e assim será possível você contestar e como você vai fazer essa contestação vai entrar no site da data prévia que é o principal site de consulta para o auxílio emergencial 2021 que você já sabe muito bem entrou aí no site colocou seus dados que você já estão cansados de saber cpf nome completo nome da mãe sua data de nascimento e aí nos casos que a pessoa não foi aprovado aprovado mas tem direito a receber vai estar dessa forma aqui ó seu benefício não foi aprovado pelos motivos destacados abaixo e é que vai ter os critérios na que para quem pode receber esse ano você clicando em critérios e vai ter que abaixo a informação importante solicitar contestação nesses casos que é possível alteração de base de dados e de informações quando você clicar você vai poder atualizar os seus dados vai pedir algumas informações você vai atualizar para que você consiga receber o auxílio e aí o status vai voltar para em processamento depois de você atualizar os seus dados já em alguns casos a pessoa vai conseguir aparecer essa opção solicitar contestação mas quando ela clicar de fato para tentar atualizar essas informações para tentar receber esse ano não será possível e aparecerá aí a seguinte informação na tela não é possível solicitar a contestação você possui um ou mais critérios não atendido que não são passíveis de contestação e assim você não conseguirá de forma alguma receber o auxílio imercial neste ano de 2021 então como vocês viram para quem vai conseguir fazer essa contestação é muito simples não tem nenhum segredo vai clicar ali vai fazer a contestação atualizar os seus dados em alguns casos vão pedir informações pessoais em outros casos até alguns documentos mas aí eles vão atualizar lá vai fazer outra análise e se você for aprovado vai receber quando não conseguir fazer a contestação infelizmente não tem o que fazer vocês não conseguirão receber e se você ainda assim acredita que você tem o direito e que é um erro deles nesse caso só com a ação judicial mesmo para você conseguir receber o auxílio se não for essa sua dúvida foi informação de outro assunto que não é da contestação ou até mesmo da contestação você liga no telefone da caixa o número de suporte da caixa para informações do auxílio imercial é o número 111 ligou nesse número 11 eles vão responder a suas dúvidas a respeito da sua situação do auxílio imercial bom com isso então eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês contestação cadastro único bolsa família usuário não processado usuário em processamento tudo isso eu tirei essas dúvidas pra você então compartilha o máximo é muito importante você compartilha é um vídeo de utilidade pública vai ajudar muitas pessoas com essa informação compartilha então nos grupos de whatsapp e facebook não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho de notificações porque a qualquer momento se surgir alguma novidade que possa ajudar vocês nessa situação eu trago imediatamente então já deixa o like um grande abraço a todos uma boa semana pra vocês com muita fé em deus e nos vemos no próximo vídeo valeu